Olá, você vai ver nesta edição, Fernando Reame fala sobre o estilo vintage na decoração. A aula show no restaurante Vila Paraíso, em Campinas. Sinditec inicia ações para a construção da sede própria. O Centenário do Rio Branco, um dos clubes mais tradicionais de São Paulo. O sucesso da vigésima edição do mega evento Dani Cosméticos. O almoço de aniversário em Campinas, da empresária Aline Salves-Chimit. E também o tour gastronômico por Cancun. Fique ligado porque o Tudo Up só está começando. Mês dos pais, de presentes e muitas promoções, principalmente na Infopeças. Tudo Up garimpou dicas bacanas para os diversos estilos de pais. O dia dos pais fica ainda mais especial na Infopeças. Tablet Diamond Light Media Play, com tela de 7 polegadas e preço que faz a diferença. GPS Tracker 4,3 polegadas, maior cobertura de cidades do Brasil e com mais de 2.500 cidades catalogadas. Câmera de revisão noturna, com os melhores preços do mercado. O custo de cabeça, com tela 7 polegadas LCD, totalmente personalizada. O preço, R$ 299,90. Viva a voz Bluetooth para celular para pais dinâmicos e orcaholics. Até 7 horas de conversação e uso automotivo. Temos uma diversidade muito grande de presentes para você comprar para o seu pai. Você pode vir aqui na loja e você vai verificar a imensidade de produtos que a gente tem. Tem desde GPS, caixas de som, celulares, diversas coisas. Pode vir aqui e conferir. Tudo com preços especiais, né? Exatamente. Preços especiais para o dia dos pais. O melhor preço da cidade. Música As bebidas conquistaram definitivamente o paladar masculino. E presentear os pais com vinhos encorpados, cervejas gourmet e cachaças de colecionador é tudo. Vinhos, espumantes, cachaças, cervejas. Dicas mais que especiais de presentes para o dia dos pais que foram selecionadas aqui por Reinaldo Bright do supermercado. O Bright sempre tem e que você confere a partir de agora. Música Duas ótimas opções de vinho são o Peramanca, ícone português. Nas versões branco e tinto, o vinho é considerado um dos melhores lusitanos. Já o argentino Magdalena Toso é produzido sob supervisão de Paul Hobbes, um dos mais famosos da Califórnia. Música Espumantes. Bueno é um cuvê brut de excelente qualidade, um dos melhores espumantes do Brasil. Rodestil é uma cava espanhola produzida pela Flechinê e com preço tudo up. Já as cachaças, Havana e Anísio Santiago são as melhores do Brasil e são produzidas em Salinas, a capital mundial da cachaça. Em Dayazinha também é outra opção de cachaça, que também é tudo up. Ela, para não fugir da regra, também é produzida em Minas Gerais. Nós estamos preparados para aquele que quer realmente surpreender o pai, que quer alguma coisa assim excepcional. E estamos preparados para aqueles também que querem um presentinho um pouco mais básico, uma coisa mais simples também. Nós temos também bastante novidades. Hoje são quantos rótulos a gente pode dizer aqui? Eu acredito que nós temos a faixa de se considerar todas as bebidas em torno de 1.500 rótulos, mais ou menos. Você selecionou aqui para a gente mostrar para os telespectadores alguns que são das melhores bebidas, né? É, nós temos aí alguma coisa, as melhores cachaças, as melhores cervejas, os melhores espumantes, os melhores vinhos também. Aí cada um sabe o que é melhor para si, né? Eu acho que bebida é uma coisa que a pessoa tem que tomar aquilo que agrada, não aquilo que alguém fala ou aquilo que custa mais caro. Sempre tem alguma coisa, de repente, mais barata que agrada. Então, eu acho que aí vai o gosto de cada pessoa. E a gente está aqui para indicar, para informar, para dar toda a supervisão nessa parte. Cerveja gourmet. Deus é uma cerveja belga considerada a melhor do mundo e com preço à altura. Já a cerveja Mainz Sommerweiss é produzida na Bavária de maneira tradicional alemã. A edição é limitada. Tem um evento que vai acontecer, que é uma degustação especial, junto da Miolo, né? É, nós estamos, junto com a Miolo Wine, nós estamos preparando um evento para dia 13 de agosto, na terça-feira, né? Aqui na loja da Rua do Guai. Onde a gente vai fazer uma explanação de todos os terroirs do Brasil. Hoje o Brasil existe já quatro ou cinco regiões, já regiões produtoras de uva de qualidade, de vinhos de qualidade. E a gente quer trazer um enólogo de muita importância no Brasil, uma das personalidades do vinho, para que ele explique onde se está produzindo o vinho e qual a qualidade desses vinhos. Que a gente também está achando que o Brasil vai produzir muita coisa boa na parte de vinhos também. Legenda por Sônia Ruberti